O Sol Acordou O Melhor da Estação O Sol Acordou O Marco Vibum Acorda Moçada Tá na hora de se divertir Traz a turma pra curtir Deixar se divertir Manoa é puro verão O Melhor da Estação Manoa, a sua dimensão na praia Manoa, a sua dimensão na praia Manoa, a sua dimensão na praia Manoa Parque, a sua diversão na praia de Maracajaú Manoa Mundo encantado de cascatas Fogo, água, correnteza Diversão, adrenalina, atitude e natureza Todo mundo merece um tempo de vida boa Um banho de alegria e um mergulho no Manoa Adrenalina na piscina, um mergulho em alto mar Se é o nosso clima, vem com a gente aproveitar Todo mundo merece um tempo de vida boa Um banho de alegria e um mergulho no Manoa Dá um tempo na internet, sai da frente da TV O seu dia a dia pede muito, muito mais lazer Todo mundo merece um tempo de vida boa Um banho de alegria e um mergulho no Manoa Todo mundo merece um tempo de vida boa Um banho de alegria e um mergulho no Manoa Manoa Parque, a maior onda é se divertir aqui Praia de Maracajaú a 40 minutos de Natal 32, 11, 21, 40 Todo mundo merece um tempo de vida boa Um banho de alegria e um mergulho no Manoa Um banho de alegria e um mergulho no Manoa Um banho de alegria e um mergulho no Manoa Um banho de alegria e um mergulho no Manoa Obrigado.